Bebe gatinha, bebe, vem me procurar, vem Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Olha que era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era bom lugar Olha que tá sentindo falta da cama bagunçada Nas roupas pela sala O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada E de pitava errada e tá desesperada Falando pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Olha que era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era bom lugar Olha que tá sentindo falta da cama bagunçada Nas roupas pela sala Nas roupas pela sala O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada E de pitava errada e tá desesperada Tá logo pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Olha que tá sentindo falta da cama bagunçada Nas roupas pela sala O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada E de pitava errada e tá desesperada Tá logo pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Oh, isso é agita Todo mundo acendo, todo mundo acendo Todo mundo acendo, todo mundo acendo Todo mundo acendo Chama ou não apaga Tem que respeitar, rapaz Show de amor Maratona de porra eletrônica aqui no Gamba Foi show de amor Essa é a minha, galera Vamos rasquear agora, hein